Jesus rebateu com firmeza as críticas dos fariseus quando viram os discípulos em dia de sábado colhendo espigas de trigo para comer, pois estavam com fome. Citando o profeta Oséias, disse-lhes, quero misericórdia e não sacrifício. Como viver este evangelho no dia de hoje? O eu, sujeito oculto do quero misericórdia e não sacrifício, é Deus. Por isso, Jesus elege a misericórdia como chave de interpretação de toda lei. As regras são necessárias, mas quando se tornam cegas, caducas, sobrepondo-se ao amor, são sinais de morte. Pois bem, o seu coração é misericordioso?